O Atlético trabalha nessa questão da invencibilidade, nessa questão de não ter perdido ainda em 2023, ter a campanha invicta no Paranaense. Lembrando que o Atlético fez 13 jogos até agora no estadual, são 12 vitórias e um empate, empate naquele Atletiba na Arena da Baixada. O senhor já decorou esse retrospecto. Só que a questão é a seguinte, Jana, o Atlético tá muito próximo de chegar à recorde de invencibilidade desse século no Campeonato Paranaense. O Atlético foi campeão invicto, é verdade, em 2002, mas nos últimos anos, nos últimos 15 anos, o Atlético tem duas campanhas com recorde de invencibilidade. Lá em 2008, o Furacão ficou 15 jogos invicto, os 15 da primeira fase, depois da segunda fase foi perder logo o primeiro jogo. Pra quem, Linhares Júnior, você sabe? Pro Curitiba, né? Pro Engenheiro Beltrão. Ah, pro Engenheiro Beltrão. Pro Engenheiro Beltrão. Com o Edson de bicicleta, não foi isso? Ah, aí você foi longe, não sei se foi de bicicleta. Foi lá, é, 1x0, foi numa quarta-feira à tarde. Foi numa quarta. Edson. Foi de bicicleta, o gol eu não vi, eu vi só uma ficha. O Edson tava jogando aí no Azures esse ano aí. É? É, o Edson... É verdade, mas em 2008 não pode ser o mesmo. É o mesmo, é. 15 anos atrás, hein? Não conheço outro jogador que chama-se Edson. Eu vou até dar uma olhada nessa ficha dele pra ver se é isso. É que ele era novinho nessa época aí. Bom, em 2008, o Atlético ficou 15 jogos invicto, depois foi vice-campeão paranaense, perdeu pro Curitiba na final. Em 2018, o Atlético ficou 14 jogos invicto, foi perder só a primeira final do Paranaense, gol do Júlio Ruschi, não do Júlio Rutz, 1x0 no Couto Pereira, depois foi campeão com 2x0 lá na arena, gol do Bruno Guimarães, gol do título em 2018. E agora, em 2023, está 13 jogos invicto. Portanto, um jogo de igualar a campanha de 2018, dois jogos de igualar a campanha de 2008. Eu perguntei pro técnico Paulo Turra, na entrevista após a vitória contra o São José Ensina Arena da Baixada, sobre esse retrospecto, sobre como eles trabalham com isso, se a preocupação é com os números. Ele deu uma resposta falando que a preocupação é com o próximo jogo, mas deixou a entender, deu a entender ali na resposta, que também quer fazer história com o recorde de vencibilidade no Atlético. Então, vamos ouvir o Paulo Turra falando sobre isso. O nosso pensamento único é o próximo jogo, sábado à noite contra o Maringá. Nós vamos nos preparar especificamente contra esse jogo Maringá. A questão de números, isso aí faz parte da estatística. Esperamos, sim, contribuir ainda mais para que essas estatísticas melhorem a favor do Atlético. Mas a nossa preocupação é o Maringá e a partir de amanhã a gente já começa a pensar especificamente dele. É claro, né? Preocupação é com o próximo jogo, preocupação é chegar à final. O Atlético precisa superar o Dogão ainda, claro, para chegar à decisão do Paranaense. Mas existe ali uma questão de, sim, vemos os números, queremos proceder com essa invencibilidade, queremos alcançar mais vitórias. Mas é claro, o Atlético precisa, pelo menos, empatar os dois jogos para levar nos pênaltis, decidir nos pênaltis para passar para a final. Ou ganhar um e não perder o outro. Enfim, tem o saldo de gols, mas o Atlético pode chegar à final mesmo se perder um dos jogos para o Maringá. Se a invencibilidade é um bom ponto, é um ponto que deixa o Atlético com mais confiança, mais tranquilo para a sequência do campeonato, ainda tem um ponto que talvez seja o único senão do Furacão em 2023. A tal da bola aérea e, principalmente, a bola parada. O Atlético tomou oito gols em 2023. Desses oito, dois foram de bola parada em cruzamentos para a área contra o Aruco e também no jogo de ida das quartas de final contra o São Joséense. Cinco deles foram de cruzamentos na área do Atlético. Então, assim, é um retrospecto muito alto, um número muito alto de gols tomados por bolas cruzadas, por bolas aéreas e problemas de bolas paradas também. Se não fosse pelo Bento, o Atlético teria tomado mais gols de bola parada ainda no Campeonato Paranaense. Dois de oito de bola parada, cinco de oito de cruzamentos na área. E o Matheus Felipe, que foi titular nos últimos dois jogos, depois da suspensão do Thiago Heleno e também do Pedro Henrique, falou sobre como o Atlético tem trabalhado para evitar, tentar melhorar nesse quesito da bola parada defensiva. Essa questão da bola parada é uma coisa que a gente se cobra bastante no dia a dia, com o vídeo, no treinamento e, principalmente, no jogo. Mas acredito que isso tudo é parte de um processo e também a gente sabe que a gente precisa melhorar nesse aspecto para que a gente não tome gol de bola parada. E todo mundo sabe que bola parada é geral, não é só a linha de quadro, é todo mundo. Então, a gente está trabalhando para isso, para a gente conseguir fazer da maneira que a gente consiga não tomar gol nos jogos. É a grande preocupação do Furacão, né? Ter o melhor desempenho nessa bola parada. E é muita coisa, né, Jana? Você tomar cinco dos oito gols no ano de cruzamentos e inúmeras chances que o Bento também evitou o gol. Bolas que o Atlético tomou na trave, bolas que passaram muito perto do gol do Bento também durante o campeonato. É o que o Atlético precisa trabalhar para evitar nesse momento. É, é aquele calo no sapato, né? Que, com certeza, o Maringá vai tentar apostar também nesse tipo de jogada, né? Em cruzamentos na área, em jogadas de bola parada. São jogadas em que o Atlético ainda tem uma certa dificuldade, mas eu acredito que também com todo esse tempo para trabalhar e com essa consciência de que é algo que o Atlético precisa aperfeiçoar, não só pelo estadual, mas por tudo que vai enfrentar nesse ano, competições difíceis, o time com certeza está trabalhando nesse sentido para diminuir essa margem de erro, né? Você estava falando de alguns números do Atlético que a gente sempre está repetindo aqui, né? A cada semana a gente só aumenta a contagem, né? Aumenta o número de vitórias e aumenta a porcentagem. Aqui o Sofascore também traz mais alguns números, né? Que mostra aí que o Atlético, entre todos os times da Série A, tem realmente uma campanha quase retocável, né? É o primeiro em pontos conquistados, 37, o primeiro em aproveitamento, que é esse número que a gente fala. 94,8% de aproveitamento do Atlético até aqui no ano. Primeiro em aproveitamento fora de casa, 100%, né? Não perdeu, foi só aquele empate. Só ganhou, né? Só empate contra o Curitiba na arena, né? Que não deixa dar os 100%. Primeiro em vitórias, 12. O primeiro em saldo de gols, mais 26. O segundo em gols marcados, 34. E o segundo em gols fora de casa, 16. Ou seja, esse saldo de gols até mostra que apesar do Atlético tomar alguns gols, ele é um time que tem um poder de reação muito forte, né? É um time que está tão bem encaixado nessa temporada, né? Que é, claro, o resultado de um trabalho que já vem aí de um ano, né? Vamos dizer, desde que estava com o Filipão no comando. É um time que consegue reagir mesmo diante dessa dificuldade de, às vezes, tomar gol de bola parada. O Atlético não murcha ali durante o jogo, né? Ele consegue reagir, consegue buscar e mostrar que é superior aos adversários que vem enfrentando. E eu acredito que vai ser essa postura, jogando fora de casa, com muito respeito ao Maringá. O Paulo Turra citou isso, inclusive, né? A questão do respeito com o adversário. O Maringá é um time muito bem estruturado. Não é à toa que está na semifinal do Campeonato Paranaense, com um merecimento, né? É, teve um crescimento na primeira fase e conseguiu aí classificações muito heróicas e convincentes, né? Na Copa do Brasil, inclusive. Então, é um time que vem muito bem motivado e é um time qualificado que vai enfrentar o Atlético de igual para igual jogando no Willi Davis. Vai tentar fazer o placar lá para trazer, claro, para a Arena da Baixada uma determinada vantagem. Mas eu acredito que, mesmo assim, o Atlético ainda é favorito para manter esse 100% de aproveitamento jogando fora de casa. É, o Atlético é o time a ser batido no Paranáense. Ainda mais com vários reforços, né? Provavelmente, o técnico Paulo Turra vai ter à disposição aí de volta os jogadores que foram punidos do Atletiba, né? Com efeito suspensivo. Então, ele vai ter várias opções também no banco de reservas. Sobre isso, recebi uma mensagem do Minha Fonte no TJD Paraná. Diz ele, ainda nada. Então, estamos aguardando para ver se sai. Acho que vai ser a tarde, né? Isso aí é o que o expediente é de hoje. Antes de entregar a bola, Linhares, para tocar o programa, Linhares Jr. encontrou, para quem está no YouTube, o gol do Edson de bicicleta do Engenheiro Beltrão, que tirou a invencibilidade de 15 jogos do Atlético lá em 2008. Golaço de bicicleta, uma bola que a zaga rebate para frente. Ele pega de perna esquerda de bicicleta e é o mesmo Edson que jogou o Paranaense no Azul. E o Júlio trouxe para a gente ali no nosso grupo do WhatsApp. É que eu falo e é que eu provo. E depois do Paranaense acertou com o Atlético de Alagoinhas lá da Bahia. Isso, ele tinha 19 anos aí nesse gol. Ah, ele é jovem. E hoje ele tem 34. Ah, não. É, ele era jovem 15 anos atrás. Jogo lá no estádio João Cavalcante de Menezes. Você sabe que eu joguei bola. Eu joguei bola nesse campo aí, né? Porque eu nasci na cidade, né? Eu jogava bola aí no João Cavalcante de Menezes. Vem história. Aí eu, qualquer dia eu vou contar a história dos meus 30. Os meus 30 mil gols, né? Que eu fiz como jogador. Nós fizemos a conta aqui, inclusive, no ar. Provei, né? Pra vocês. Por A mais B, né? Provou. Matematicamente provável. Meio.